Uma mulher de 45 anos sai de casa para ir a uma entrevista de emprego. Depois disso, ela desaparece misteriosamente. Meses se passam e nenhuma notícia da Adriana. Até que agora um corpo foi encontrado. E pode ser o corpo da Adriana. O principal suspeito do crime já está preso. É o filho dela. A polícia acredita que ela foi atraída pelo próprio filho para uma emboscada. O motivo é que essa mãe não gostava da nova namorada do rapaz. Balança a reportagem. Que história! Familiares de Adriana Silva e Estevam de Aguiar, de 45 anos, acreditam que sejam dela os restos mortais. Adriana está desaparecida há três meses depois de sair de casa. Agora, peritos vão fazer uma análise de DNA para descobrir se o corpo é mesmo de Adriana. A moradora de São Gonçalo desapareceu depois que saiu de casa para fazer uma entrevista de emprego em janeiro deste ano. Mas a família suspeita que era tudo uma emboscada. E que a vítima ainda chegou a ficar presa num cativeiro antes de ser assassinada. Desde o início a gente sabe que ela veio aqui através de uma entrevista de emprego. Ao decorrer das investigações, das procuras, a gente entendemos que ela foi induzida a vir para cá. O suspeito de ser o mandante do crime é o filho de Adriana, que já está preso por outros crimes. Policiais agora buscam pelo executor do assassinato.